Eu não quero ser mais uma, mais uma vez De abastar as feridas que o mundo me fez Eu não quero encontrar metade pra me completar Eu já vi inteira, quero alguém pra transbordar É assim que eu vi você E que podia ser tão diferente De todo mundo que passou pra gente E é assim que eu conheci Teu coração pude enxergar Escolho pra ser meu lugar Se você quiser, eu me nomeio até tua mulher Eu lavo tuas roupas e preparo teu café, sim Mas a tarde o almoço vai ser teu E se fizer bem feito a sobremesa sou eu Coloca um filme bom, pega teu edredom O dia até tá feio, mas aqui dentro tá bom, né? Quem diria que isso ia acontecer? Deitada, acompanhada e cancelando o rolê A gente não esquece O primeiro olhar E é assim que eu vi você E que podia ser tão diferente De todo mundo que passou pra gente E é assim que eu conheci Meu coração pude enxergar Escolhi pra ser meu lugar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Legenda Adriana Zanotto